Galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no meu canal KS e seus animais, eu sou o KS No vídeo de hoje eu vou estar falando aqui da ovelha que eu comprei Que tá com dois meses que eu comprei Se ela já tá me dando algum lucro ou não Acompanha o vídeo aí pra vocês saberem de tudo Vou ver se eu faço aqui umas contas de cabeça mesmo Pra ver se eu tô ganhando alguma coisa na compra dela Ou não, acompanha aí pra vocês verem como foi A ovelha tá aqui, ó É isso aí Acompanha o vídeo aí Vem galera, a ovelha é essa aqui, ó Quem acompanha os vídeos aí sabe Eu comprei essa ovelha aqui bem magrinha Aí quando eu comprei ela Eu comprei ela por 210 reais Aí O preço que a gente vende aqui as ovelhas gordas Um quilo é 20 reais Aí eu comprei ela por 210 Ela saiu a A 10 quilos, né 10 quilos e meio Aí Tá com dois meses que eu comprei Ela já engordou bastante Já fizemos aqui A pesagem dela Aí ela Ela viva Ela bruta O quilo bruto, né Pesou Pesou 40 41 41 Aí que Aí a gente divide por dois Aí fica 20 quilos e meio Aí 20 quilos e meio O preço que a gente Que a gente vende aqui Aí a gente Aí dava 400 410 reais, né Aí eu tava ganhando 200 reais Aí vem O trabalho Vem O remédio Mas isso aí foi pouco Porque Os remédios que ela tomou Fui comprados pra todas Aí A ração Também é pra todas E a ração é Eles como mais só capinha Um pouco de sila Aí Palma é bem pouquinho Milho também Mais só capinha e sila Aí Desses 200 Que eu tô lucrando Vamos tirar assim Nos dois meses Tirar 60 reais Dos Custos dela Aí eu tô ganhando 140 Aí Se fosse pra eu vender hoje, né Mas aí como Eu tô pensando Deixar ela pra reproduzir Aí Vamos ver se ela vai dar mais lucro Ou o que vai acontecer, né Mas a bicha já A bicha do primeiro vídeo Que eu gravei Quem quiser ver Só Olha nos vídeos do canal Gostou bastante Ó Ela era bem magrinha Magrinha aqui Dá pra contar os ossos tudo Aí Aqui tá os burregos novos Estamos completando já um mês Esse Esse aqui E essa pretinha aqui Que são irmã Aquela outra lá é mais nova Aquela ali é mais nova Bem galera O vídeo foi esse Espero que tenha dado Pra vocês terem Ter noção aí Como foi Que eu tô ganhando Esse dinheiro aí Fazendo as contas Assim Quanto eu paguei Quanto ela tá valendo hoje Quanto eu gastei Com ela até agora Porque não tem como fazer a conta Certa mesmo Porque Ela fica aqui misturada Com as outras Aí não tem como fazer Contas separadas De ração Porque ela tá comendo De vacina De medicamento Não tem como Só por alta Assim Só pra dar uma noção mesmo Que Eu coloquei Sessenta Mas eu acho Que foi bem menos Porque O milho Foi da roça Mesmo da gente O cílio também A palma É daí do Do quintal Que tem palma plantada Graças a Deus E o capim É isso aí Bem galera Esse foi o vídeo Só pra estar mostrando Aqui mais pra vocês Já pedindo aqui Quem gostou do conteúdo Se inscrever Deixar o like Que tá A gente vai não estar gravando Mais vídeos Ó E tá o novo Reprodutorzinho Imaginando aqui Já saindo aqui Um dope Com Essa cor aqui Eu não sei direito Mas já não vou falar assim Laranja Roxo Laranja Pra que já imaginar Na mistura É isso aí Firme e forte Fui